Minha casa será uma casa de benção Minha casa será um pedaço do céu Nela estarão reunidos adoradores Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel Minha casa será, declare comigo, reconhecida Como lugar de milagre e oração Onde Jesus tem prazer em ficar Onde o Espírito Santo habita Onde há prosperidade, amor e vida Glória a Deus, aleluia Quero aqui dar um bem-vindo pra você que tá chegando aí em nosso vídeo Quero louvar a Deus pela sua vida Deixa aí um comentário, o seu comentário é como se fosse uma oferta em nosso ministério Se você ainda não é um seguidor, passe a me seguir Compartilha esse vídeo pra que mais pessoas Mais famílias Possam serem ministradas Através dessa ferramenta Que é esse vídeo Porque esse louvor é uma oração E quem sabe mais pessoas que vão estar Assistindo o nosso trabalho Elas vão orar conosco E quem sabe mais famílias serão transformadas Mais famílias serão salvas e mudadas Eu creio nisso Porque quando nós oramos Cantando ou cantando Canções que tem uma mensagem de oração Deus é uma oração Deus tá ouvindo Então se você crer nisso No poder que tem a oração No poder que Jesus pode fazer Na ação sobrenatural Que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma família De uma pessoa Compartilha também esse vídeo pra abençoar nosso canal E seja abençoado Vamos continuar louvando Faça do meu lar, Senhor Um lugar de harmonia Faça do meu coração Tua casa todo dia Esteja à vontade pra ficar E nunca mais partir Pois a casa que um dia te recebeu Declare comigo Pois a casa que um dia te recebeu Quando nós declaramos Quando nós declaramos Conferma-os Ah Como acontece algo sobrenatural Algo que vai mudar toda a história da sua vida Toda a história da sua família Porque eu creio Vamos lá Pois a casa que um dia te recebeu Nunca mais saberá viver sem ti Nunca mais Essa família vai viver sem Jesus Porque o Senhor Jesus Está sendo recebido De bom grado De forma voluntária Na vida Na casa dessa pessoa que está assistindo esse vídeo Aleluia Em nome de Jesus Amém 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 Amém